A CIDADE NO BRASIL 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 Canal 2 BRENDinha Vem comigo nesse short figurado Conde eu quero dançar E o caiteiro já sabe que o compasso é bem marcado que é pra gente se olhar Vejo só com teu sorriso em teus olhos vejo mal Ah, meu bem, esse bailar o que me encanta não existe igual Coração, bate mais forte do que as ondas do meu lindona E assim eu vou querendo me apaixonar A cada vez que sinto o toque da tua mão Meu frio, esse chote não pode parar Eu tô pedindo amoração, dançando nesse malo A sala fica pequena pra uma alegria assim Enquanto o tempo passa, vou carregar a cerveja Que te quero só pra mim E vou pedir um paixinho pra esse chote não ter fim Ah, meu bem, esse bailar o que me encanta não existe igual Coração, bate mais forte do que as ondas do meu lindona E assim eu vou querendo me apaixonar A cada vez que sinto o toque da tua mão Eu tenho esse chote não pode parar O que eu tô pedindo é o coração E assim eu vou querendo me apaixonar A cada vez que sinto o toque da tua mão Caideiro, esse chote não pode parar O que eu tô pedindo é o coração Voka! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4